10 horas e 20 minutos, estamos ao vivo, daqui a pouco a gente vai receber o nosso querido Hilton Ferreira que já está aqui nos nossos estúdios para falar sobre o Oscar da Segurança que vai ser a premiação em janeiro de 2017, a gente estava conversando aqui nos bastidores e daqui a pouco ele vai explicar para a gente direitinho como é que vai ser esse ano o Oscar da Segurança. Marca registrada, patenteada e a gente vai saber direitinho como é que vai ser, quem são os indicados, quem são os premiados pela segurança e que lidaram bem com a segurança no Amazonas em 2016. 11 horas e 20 minutos, não se esqueça de ligar para a gente, 3307-3951-3307-3952, o nosso WhatsApp 99153-7959, também está conectado com você que tem do outro lado. Olha só gente, é bom né, quando a gente vê aquela chuvinha caindo no telhado, você está em casa, tranquilo e sabe que a tua casa está segura, você pode usufruir daquele barulhinho gostoso que tem a chuva, só que tem gente que não tem essa mesma sina, tem gente que não pode desfrutar da chuva como muitas pessoas nessa nossa cidade, nessa nossa Amazonas pode. dezembro tem sido um mês de chuva torrencial, muita chuva. E quem vive em áreas de risco tem se preocupado e tem a preocupação redobrada e não é para menos, porque a previsão é que chova mais nesses últimos dias do ano. É a reportagem que a gente vai ver agora na reportagem da Priscila Mello, aqui na tela. Dona Ilma mora bem perto de um barranco na Compensa, zona oeste de Manaus. Ela tem 76 anos e teme que algo aconteça com a casa dela neste período de chuva. Cada vez mais caindo mais, eu tenho muito medo, porque eu moro sozinha e eu tenho medo de desabar um dia, que Deus defenda. Esse mesmo barranco já atingiu a casa de Fátima. Foi em uma madrugada que chovia muito, ela perdeu quase tudo e agora gasta 450 reais com aluguel. Eu entrei em depressão pela minha casa, eu perdi. Antes da construção da casa, os moradores pediram uma autorização para a defesa civil. A gente foi lá por segurança, né? Porque a gente jamais ia imaginar que isso aqui um dia ia desabar, né? Porque se caso a gente chegasse lá e dissesse, não, aqui não pode construir, lógico que a gente, segurança, tem criança, idoso. Em Manaus, cerca de 28 mil pessoas vivem em áreas de risco. E a preocupação desses moradores é com a chuva, que está mais intensa. De 1º de dezembro até agora, a defesa civil recebeu 61 ocorrências, número registrado durante todo o mês de dezembro do ano passado. Segundo o CIPAM, a previsão para este mês é que chuva 225 milímetros aqui na cidade. Por enquanto, este número ainda está na média. Até agora, foram 183 milímetros de chuva, mas este número pode ultrapassar o esperado nos próximos dias. A tendência nos próximos meses é que nós temos chuvas um pouco acima do esperado por conta do Laninha, que está instalado no Pacífico Central e que tem por reflexo trazer mais chuvas para a nossa região. As zonas leste e norte são as que concentram a maioria das áreas de risco. Com a chuva do último fim de semana, por exemplo, no São José, uma parte da casa cedeu e criou um buraco em frente à residência. E com o impacto, o poste ficou com rachaduras. Por isso, as ações são intensificadas nestes locais. A gente tem os pluviômetros nessas áreas e também agora nós temos os PCDs, que é a plataforma de coleta de dados hidrológicos. E nessas bases são três localidades e a gente tem também nessas bases fotos de hora em hora e também marca o pluviômetro dos igarapés nesses locais. Então são dados que contribuem para a Defesa Civil fazer uma ação de resposta mais imediata. A chuva só deve amenizar depois de março, porque a partir de abril começa o período da seca em todo o estado. Em 2014, eu acompanhei esse levantamento feito com a Prefeitura de Manaus. Inclusive o secretário da Defesa Civil, Cláudio Belen, estava junto na ocasião. Foi feito um levantamento em janeiro de 2014 e que justamente o resultado desse levantamento é o que diz que são 28 mil pessoas em áreas de risco. Na reportagem da Priscila, a Priscila Melo dá um número de 61 ocorrências. Hoje, essas ocorrências já somam 70. Porque nós dissemos para você hoje na abertura do programa nos destaques que foram nove ocorrências ocorrências de ontem para hoje. Então nós já podemos dizer que são 70 ocorrências. Agora, a dona Jerusa, que é a senhora que está com o bebezinho no colo, pegando lá no microfone, né? Da Priscila Melo, que é impressionante como criança tem atração para o microfone. Pode ver o microfone que é pegar o microfone. A dona Jerusa diz, se alguém tivesse dito para a gente que a gente não podia construir aqui, nós não teríamos construído. Óbvio que tem uma série de critérios e licenças e autorizações da Prefeitura que devem existir em uma obra. Mas cabe a quem a fiscalização dessas licenças? Volta aqui para mim, por favor, Gisele. Cabe a fiscalização, cabe a Prefeitura. Então se vem a dona Jerusa, que não tem obrigação de saber de tudo, e vai construir a casa dela na beira de um barranco, e essa casa não teve autorização para funcionar, cabia a quem? Cabia a quem dizer para a dona Jerusa, Dona Jerusa, nós não vamos autorizar a construção da sua casa aqui, porque a sua casa corre o risco de desabar. E a senhora corre o risco de morrer com os seus filhos, ou, menos pior, mas tão grave, ficar sem a sua casa. Então não dá para o poder público dormir na hora da fiscalização, e no momento desses, quando a gente está falando de vidas, das vidas das pessoas, o poder público não tomar providências urgentes. Nós não estamos falando de prejuízo só material, nós estamos falando de vidas. Vidas de pessoas que moram nessas áreas de risco, vidas de pessoas que não têm obrigação de saber a dimensão do perigo, que é construir uma casa numa área de risco, e que agora a vida delas está em jogo. Por que eu digo isso? Porque as pessoas passam a vida inteira tentando realizar o sonho da casa própria. Então quando elas veem um terreno sendo vendido, mesmo que na beira de um barranco, elas vão achar que elas estão fazendo um bom negócio. Porque o dono do terreno não vai dizer que o terreno está desabando com o passar do tempo. Mas na hora que essas pessoas fazem as suas casas naquele terreno, quem é que tem que ir lá bater na porta para dizer, não pode construir aqui, aqui é um perigo. Procure a pessoa que vendeu o seu terreno e peça seu dinheiro de volta. O poder público. É o poder público que tem que proibir. É o poder público que tem que fiscalizar. E na hora que essa ação não funciona, é igualmente o poder público que tem que subsidiar uma casa e subsidiar a moradia digna para essas pessoas. O que não dá é para a dona Jerusa, com o filho pequeno no braço, ficar correndo risco de vida. Aquela senhora de 70 anos correr risco de vida. Não dá para essas pessoas sofrerem a ausência do poder público. Então é o poder público que tem que resolver. E olha, vou dizer aqui uma coisa. Nós já denunciamos várias vezes bueiros. E igualmente trouxemos aqui a denúncia de pessoas que morreram por causa de bueiros estampados. E hoje, inclusive, tem denúncia do Parque das Garças reclamando de novo de bueiros estampados. A gente espera, francamente, que nós não precisemos trazer denúncias e principalmente noticiar o desabamento de uma casa com pessoas dentro. Vamos lá. Essas pessoas não têm que sofrer a crise, essas pessoas não têm que correr risco de vida porque o poder público não foi eficiente na hora da fiscalização. E essa chuva toda ontem causou estragos, causou alagamentos e destruições nas zonas central e sul da capital. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Juscelio Paiva aqui na tela. Juscelio. Foi isso mesmo, o temporal que atingiu a capital na noite desta terça-feira, deixou estragos e causou transtornos à população. Aqui na Praça 14, na Zona Sul, esta árvore tombou entre as avenidas Leonardo Malcher com a Visconde de Porto Alegre. Parte da calçada ficou completamente destruída. Na manhã desta quarta-feira, os funcionários da AC Música ainda trabalhavam para a retirada do oitizeiro. Os agentes do Manaus Trans também tiveram que fazer alguns desvios no trânsito e as rotas de ônibus do transporte público tiveram que desviar pelas ruas adjacentes aqui do centro da cidade. Todo mundo que veio pela Leonardo passou a acessar a Duque de Caxias e os ônibus da Duque pegaram até fé, até a Major Gabriel. E de lá voltaram a acessar a Leonardo Malcher. Já no Beco São Paulo, no Crespo, também na Zona Sul de Manaus, pelo menos 20 famílias tiveram as casas alagadas em decorrência da forte chuva que atingiu a capital. Segundo os comunitários, a má drenagem de um esgoto causa constantes alagamentos naquela área. Os moradores fizeram um vídeo e encaminharam a reportagem para mostrar os transtornos que eles convivem neste período de chuva. Apesar da chuva intensa durante toda a noite e madrugada, o corpo de bombeiro informou que apenas uma ocorrência foi registrada. Um acidente de trânsito com duas vítimas presas em ferragens na zona leste da capital. A Defesa Civil do município informou também que apenas dois chamados foram feitos por conta de alagamentos. Um no bairro da Cachoeirinha e o outro no centro, aqui da capital, todos na zona sul de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio Paiva. E é nessa hora que, mais uma vez, tem que redobrar a atenção. Eu pedi para a Ingrid puxar ali o oitizeiro, né? Que a gente não é obrigado a saber de tudo. E eu digo mesmo quando eu não sei. O oitizeiro é o quê, Ingrid? Sei que é uma árvore, é óbvio. Mas é o quê? Aí a Ingrid e a Karina aqui estão me ajudando, porque o oitizeiro é uma árvore utilizada para arborização, porque ela é bem frondosa. Ela é uma árvore que tem muitos galhos, muitas folhas, faz muita sombra e também tem fruto. Pedi para levantar. Conseguiu achar a foto do fruto aí? Está procurando aqui, porque o oitizeiro é tão difícil, eu acho, que estou procurando o fruto aqui do oitizeiro para mostrar para você. Mas você viu o estrago, você viu o tamanho da árvore e viu a dimensão do prejuízo, né? Mais uma vez. Mostra aí para mim. Olha o fruto aí do oitizeiro. Esse aí, encheu a tela? Enche a tela, Gisele. Está aí, ó. Esse é o oitizeiro. Essa é a fruta do oitizeiro. Foi essa árvore que caiu lá na Leonardo Moncher, junto com a Visconde de Porto Alegre. Está aí o oitinho. Come? É comer, né? Não come? Karina já está me dizendo que não come aqui. A pessoa vai para a floresta e morre envenenada, hein? Vou logo morrer envenenada. Como não como bicho, vou logo comer champignon. Vou ficar doida na floresta. Mas está aí, minha gente. Esse é o resultado, infelizmente, das chuvas torrenciais que têm caído na cidade nos últimos dias. E a gente espera que a Defesa Civil atue rapidamente. Sabemos que é problemático. Sabemos que tem muitas ocorrências, mas tem que se evitar. Tem que se fazer aí conversar junto com a Prefeitura para poder evitar essa situação toda. E aí, nessa confusão de chuva, de estrago, de medo, todos os telespectadores do programa da comunidade ficam ligados conosco, sabem que o nosso WhatsApp funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, e mandaram vídeos. O primeiro vídeo que a gente vai trazer para você é do Armando Mendes, os dois primeiros vídeos. Um é do Armando Mendes, os dois primeiros do Armando Mendes, e o terceiro daqui do lado, do bairro Nossa Senhora, aqui do lado que eu digo que eu sempre imagino que é aqui perto da igreja, né? Aqui do bairro Nossa Senhora das Graças. Vamos ver os dois primeiros que vêm lá do Armando Mendes. Coloca para mim. Olha só como a rua ficou alagada. Problema de drenagem. Se o bueiro está sem tampa, vai cair lixo, porque infelizmente tem gente que não tem consciência. Vai jogar lixo no bueiro, o bueiro vai entupir e vai empossar a água desse jeito. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer igual como aconteceu com o nosso querido Gesiel, que perdeu o para-choque e a placa do carro, porque foi passar por uma poça d'água dessa daí e infelizmente perdeu o para-choque e a placa. Pergunta, por favor, do Gesiel, onde foi que ele perdeu a placa dele e o para-choque, Ingrid? Ele me contou a história hoje cedo, quando a gente estava chegando aqui. Olha só até onde vai a água. Cobrindo a roda. Está cobrindo a roda. E os moradores preocupados, desesperados ali para tentar passar. E o Gesiel me traz, dizendo que ele perdeu o para-choque dele e a placa lá na Maceió. Uma rua de grande tráfego de veículos, grande fluxo de veículos, e ele perdeu o para-choque dele e a placa na Maceió. impulsou a água, ele arriscou passar pelo impulsamento e acabou perdendo o para-choque. Ficou o para-choque dele, soltou e ele perdeu. R$ 300,00, não foi isso? R$ 300,00 é o prejuízo, né? R$ 700,00 só para o para-choque. R$ 700,00 só para o para-choque. R$ 400,00. Fora a placa, porque tem lacre. E mais a mão de obra. E mais a mão de obra. E mais a negra no ouvido dele. Que é pior, não é, Carlinhos? Uma ameaça foi detectada. E a negra diz que estava dentro do carro, assim, ai meu Deus do céu, amor. Ai meu Deus do céu, não vai passar. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Acelera, acelera, minha Nossa Senhora. Acelera, acelera, acelera. Passou! Passou, ainda bem, passou. Passou. Mas o para-choque ficou. R$ 700,00. É porque não dá para falar as palavras que a gente diz, né? Aquele vídeo lá daquela senhora. Mas a negra ficou louca, preocupada e o prejuízo vai para mil reais. Vai não? Placa, para-choque de 700. Mais a mão de obra? É um problema, viu minha gente? Alagamento lá na Recife. Lá na Recife, ele tentando ir para casa e a negra no pé do ouvido, desesperada também. E aí esse vídeo aqui ainda é lá do Armando Mendes. Mostra o próximo vídeo do Armando Mendes. Olha só a casa da pessoa. A casa aqui da vizinha. Toda a água. Nossa senhora. Água dando nos joelhos. Minha nossa senhora. Como é que pode ver isso? Olha só. Gente do céu. E a Ingrid dizendo, meu Deus do céu, de noite. Senhor do céu. De noite a pessoa não dormiu. Essas pessoas aí viraram a noite. Pode ter certeza que elas viraram a noite. Porque primeiro é rezar para parar a chuva. E depois que parar a chuva, tem que limpar a casa toda. Quem é que vai dormir com a casa toda suja? Ninguém vai dormir com a casa toda suja. Aí me lembro da mamãe botando terço de molho para poder parar a chuva. Lá em casa é assim, viu Carlinhos? Lá em casa a mamãe pega terço, põe logo de molho na água para poder parar a chuva, porque ela fica apavorada com chuva. Aí a gente deram uma vez um terço para ela com pétalas de rosa que vinha de Portugal, ela botou na água. Imagina o que ficou. Desmontou o terço todo. Esse vídeo é o segundo vídeo do Armando Meios. Mostra o vídeo agora aqui do bairro Nossa Senhora das Graças. Vamos ver como é que ficou. Nossa mãe. Está bem escuro esse vídeo, viu? Está dando para ver muito bem não? Mas a gente está ouvindo. É um beco aqui do Nossa Senhora das Graças. Mas a gente só está vendo a pessoa dizendo todas as casas alagadas. Todas as casas. Todas as casas alagadas. Gente, que coisa. E olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vamos ouvir um pouco o que ela está dizendo. Está fazendo mal. Que barracos. Segura aí. Eu não vou ficar aqui para pegar de madeira. Está fazendo mal. Que barracos. Que coisa, né? Que preocupação dessas famílias. Que preocupação para o nosso sistema de drenagem. Infelizmente, essa aí é a realidade. Até em casa que a gente olha e vê que parece que está tudo bem. Quando dá a chuva, se acaba tudo. Entope tudo e alaga tudo. Foi de ontem. Foi de ontem. E a gente espera, sinceramente, que a Defesa Civil se antecipe para que tragédias não aconteçam. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem coisa pior do que estar chovendo e você com medo de entrar água dentro de casa. E quem está em casa aí dizendo que eu não sei o que é isso, sei muito bem. Porque eu morava no Japií e lá na D18 alagava a casa de todo mundo. A minha casa era bem de esquina e já teve muitas, pelo menos umas duas ou três vezes que eu fiquei com água no tornozelo. Levantando sapato, levantando móvel para não acabar com tudo. Então, eu sei sim o que é também ter casa alagada. Não fique achando vocês que estão aí do outro lado, que é porque vê. Ah, está apresentando programa, trabalha toda bonitinha. Não passou dificuldade, não passei dificuldade que só passei tanta dificuldade quanto todo mundo. Porque a gente vai ralando, vai trabalhando, vai tudo e vai dando resultado. O que é mijacão? Ah, não. Peguei pinge. Peguei pinge, peguei micose. Pode dizer, pirenta, peguei. Peguei sim quando era criança. Não vou mentir, vou trabalhar com a verdade. Agora, no pé não tive micose, não. Foi detectado. Mas é gostosa aquela coceirinha na rede, né? A pessoa fica com aquela micose no meio do dedo, é? Que a pessoa fica esfregando lá no punho da rede, né, Carlinhos? Hum, deve ser bom. É uma coceira gostosa, não é não, Carlinhos? É uma coceira gostosa, Carlinhos? Ele já teve, né, Carlinhos? Tu já teve, né, Carlinhos? Sabe por quê? Eu acho que tem muita essa micose também aqui, ó. Pocafala aqui, ó. Pocafala tem cara de quem tem pira no pé. Tem não, Pocafala? Tem não, Pocafala? Tá bom. Olha o Alisson lá dentro levantando o braço, que também teve pira. Tem pira no pé? Não? Tá bom. Tem pira também. Enquanto eu vou fazendo aqui, o pessoal fazendo levantamento, eu vou dar dica pra você. Vem aqui comigo, vem. Tem coisa mais chata nesse mundo do que celulite, lá no bumbum, atrapalhando tudo e naquele horário que você vai lá pra praia, fica aquele incômodo lá na sua cabeça. Dê adeus a celulite em até oito semanas com a ajuda do Mecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia de Mecap Celute. Bom, eu sempre tive muitos problemas com celulite, já tentei todos os tratamentos possíveis e imaginários, até que eu encontrei o Mecap Celute. Ele é prático, eu tomo minhas cápsulas certinho, passo meu creme todo dia e tô super feliz com o resultado. E ele tá me deixando muito feliz. Viu só? Mecap Celute funciona mesmo. Mecap Celute é completo. É o único a unir cápsulas e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo aquele feio aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Mecap Celute? Comprove você também. Mecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Mecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. São 11 horas e 41 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai pra um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente já vai receber aqui o nosso querido Hilton Ferreira, que vai falar sobre o segurança agora. E nós vamos trazer também a problemática do assalto a residências lá no Dom Pedro. É destaque que a gente traz pra você aqui no programa da comunidade. A gente vai, mas volta já já. A gente vai, mas volta já já.